Construção seca é na Léo! Neste vídeo vamos dar uma rápida demonstração da fixação de pinos de aço com ferramenta a pistão fincapinos magazinados. Para isto, vamos usar a ferramenta valsiva PRS10, fincapino calibre .27 magazinado e pinos clip lisos com arruela de acordo com a sua necessidade. E não se esqueça, use sempre os IPIs necessários, óculos e protetor auricular. Primeiramente, segure a ferramenta sempre pelo cabo, aponte a ferramenta para cima, coloque o fincapino magazinado encaixando-o na abertura inferior do cabo. Empurre-o até o final até que ele entre totalmente dentro do cabo. Coloque o pino na frente do cano e pronto, a PRS10 já está pronta para o uso. Mas antes de iniciar o seu trabalho, lembre-se de alguns detalhes importantes. Ela só pode ser usada em concreto ou aço estrutural. Não tentar fincar pinos em nenhum outro tipo de superfície. Apoie a ferramenta a 90 graus, evitando que ela fique inclinada. Use as duas mãos para o trabalho. Primeiramente, a ferramenta deve encontrar a superfície que receberá o pino. Em seguida, com a outra mão, faça pressão sobre ela até encontrar resistência. Só aí, você poderá apertar o gatilho. Use o magazine verde para pressão leve, amarela para pressão média e vermelha para pressão alta. Isso determinará maior ou menor penetração do pino na superfície. Fale com seu vendedor, afinal, construção seca é na Léo! Fale com seu vendedor. Fale com seu vendedor. Fale com seu vendedor.